Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, alta renda aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre... Banco PAN sofre invasão e vazamento de dados, número de afetados é incerto, em nota. Vamos a ela então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Banco PAN sofre invasão e vazamento de dados, número de afetados é incerto. O Banco PAN, controlado pelo BTG Pactual, confirmou a Tilt que uma das suas bases de dados foi alvo de uma invasão e que dados pessoais de clientes foram vazados. A empresa diz que ainda não consegue confirmar o número de clientes atingidos. Os invasores conseguiram copiar dados cadastrais, informações de limite disponível e saldo devedor do cliente. Segundo o Banco PAN, não foram vazados dados completos, de cartões, senhas ou qualquer dado que incorra em risco financeiro direto para os clientes do banco. Em nota, a empresa afirma que o problema foi com uma empresa terceirizada, que cuidava da central de atendimento ao cliente. Não houve comprometimento de conta corrente, indisponibilidade de sistema ou invasão à infraestrutura do banco, diz o PAN. Segundo o site Tecmundo, os supostos invasores dizem ter obtido dados de 22 milhões de contas, mas segundo o mais recente relatório fiscal do banco, referente ao quarto trimestre de 2021, a instituição tem 17 milhões de clientes. A Tilt, o Banco PAN negou que o número denunciado pelos supostos hackers esteja correto. A reportagem também apurou que o grupo Lapsos, envolvido em recentes casos de vazamento de dados de grandes empresas, não tem ligação com este caso. O Banco PAN diz que notificou todas as autoridades competentes, como exige o LGPD Lei Geral de Proteção de Dados. Procurada a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não confirmou a notificação. Atualizaremos o texto assim que houver respostas do órgão. Confira a nota que o Banco PAN deu na íntegra. Detectamos recentemente uma fragilidade na plataforma de um fornecedor de tecnologia utilizada na central de atendimento a clientes segmento de cartões. Ativamos nossos protocolos de segurança, notificamos a empresa do software para imediata correção da vulnerabilidade, contratamos uma consultoria especializada independente para uma análise completa. De acordo com a apuração em curso, já foi possível constatar que não houve comprometimento de conta corrente, indisponibilidade de sistema ou invasão à infraestrutura do banco, tendo sido confirmado, no entanto, que a exploração da vulnerabilidade permitiu a cópia não autorizada de dados cadastrais, de limite disponível e saldo devedor, sem que tenham sido expostos dados completos de cartão, senhas ou qualquer dado que incorra em risco financeiro direto para a cliente e para o banco. Reforçamos que a segurança das informações é nossa prioridade e todas as autoridades competentes foram notificadas. E o que fazer se nossos dados forem vazados? Dá uma olhadinha o que diz a nota. Vazamentos de dados são mais comuns do que deveriam. Podem ocorrer por falhas das organizações responsáveis por guardar seus dados. Empresas e órgãos públicos, por exemplo, ou por uma invasão cibernética que tem exposto publicamente informações sigilosas, como foi o caso do Banco Pan. Com seus dados vazados, pessoas mal intencionadas podem simplesmente se passar por você para efetuar uma compra no seu nome, adquirir um cartão de crédito ou financiamento, entre outras transações financeiras. O prejuízo pode ser bem alto para o seu bolso. Ao sinal de qualquer suspeita de exposição indevida de dados pessoais e sensíveis, é importante realizar um boletim de ocorrência e comunicar-o aos órgãos de proteção e privacidade, como a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e Organizações de Direito do Consumidor. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, está aí para vocês uma nota do Banco Pan referente ao ataque que tiveram aí, nossos dados expostos. Eu mantenho os cartões bloqueados. E caso você não use, cancele esses cartões. A melhor coisa para você não passar por dificuldade, caso tenha aí cartões de crédito, cheque especial, limites e tal, o interessante é você deixar bloqueado os seus créditos. Então, no caso, os cartões vão ter bloqueado, o cartão virtual, caso tenha, vão ter bloqueado. Não usa a conta, não usa os cartões, não tem necessidade de ter esses limites. É melhor retirar para você não sofrer alguns ataques, caso aconteça, de tirarem os seus limites e sofrer aí compras indevidas no seu nome. Então, vamos ficar atentos aí para a gente poder nos resguardar referente aos ataques que vêm acontecendo com frequência. Não só em Banco Pan, como também em outras instituições financeiras e já anunciamos aqui várias e várias e várias. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Nildo Silva, um grande abraço. Celina Dias, um grande abraço. Leandro Alves, um grande abraço. Ivan Santos, um grande abraço. Ricardo Portugal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.